Duas feras da viola, então vamos aplaudir Valdi Teles e João Lourenço Pronto Só tem essa mesmo, né? Pronto Atenção para o assunto das estilhas É um assunto interessante Muito picante, viu? Acho que aqui sai coisa bonita Quando a pessoa envelhece Quando a pessoa envelhece O que sabe é verter pranto Seu aspecto de tristeza É notado em qualquer canto Passa a ser ignorado Por quem já ajudou tanto Começa a derramar pranto Lembrando as tristes canções Ao invés de ir pra o bala e vai pra novena e sermões E depois chora vendo algo das suas recordações Depois de setenta anos A mulher não se revela Pra dança ninguém convida Só se for numa favela E toda nova Sem vergonha Toma o namorado dela A fraca matéria A fraca matéria gela Pra amar não tem aprovo Embora coma viagra Engula pirão de ovo As pernas ficam durmentes Vira criança de novo Eu já tô quase velhinho Porque não sou mais criança Já vou pra quarenta e sete Minha idade se avança E quem já chegou a essa idade Não merece confiança Aí a matéria cansa Não pensa mais numa festa Se interna dentro de casa Com sua dama modesta Mas o bom é ficar velho Que morrer novo não presta Cadê os aplausos? Vamos aplaudir Valditelles e João Lourenço O mote em decacílabo Esse também é bom demais Na passagem da chuva A gente sente Que Deus muda a paisagem do sertão No verão é tristeza e desespero Mas depois que a chuva molha a terra Ninguém pensa em miséria, fome e guerra Porque tudo se acaba tão ligeiro Quando chega o final de fevereiro No nascente levanta um turrião Uma nuvem da cor de algodão E o relâmpago cortando pela frente Na passagem da chuva A gente sente Que Deus muda a paisagem do sertão No sertão No sertão quando dá uma chuvada Sertanejo já sente o novo clima A babugem de baixo vem pra cima E a vaca engorda na chapada A ferrugem não tem mais na inchada Se vê água enchendo o casimão E quem pedia ao governo da nação Diz eu posso lhe dar daqui pra frente Na passagem da chuva A gente sente Que Deus muda a paisagem do sertão O verão é um tempo tão sadio Que o inverno na hora é que começa Cada nuvem no céu é uma peça E o verão vai perdendo o desafio A enchente rocando lá no rio Parecendo um zabumba no São João Cada pingo de chuva vale um pão Que Deus pega de graça E dá pra gente Na passagem da chuva A gente sente Que Deus muda a paisagem do sertão Quando chove É que o sertanejo reza Agradece a seu tanso São José Pode ser de Pilar até Sapé Pois a fome da gente já não pesa Essa água que chega Dá com pesa Que só chega um dia e oito não Telefondantes a humilhação Mas tem água agora na corrente Na passagem da chuva A gente sente Que Deus muda a paisagem do sertão O inverno é um quadro de beleza O relâmpago na nuvem forma cruz O que eu ponho agradece pra Jesus Esse quadro da santa natureza Deixa um rio esporrota na represa E um sapo a cantar no cacimbão O muduro vingando até melão E girimum já vingando no batente Na passagem da chuva A gente sente que Deus muda a paisagem do sertão Cadê os aplausos? Mote, sete sílabos A riqueza do país Vai pra mão de pouca gente Vamos aplaudir os poetas Cadê os aplausos? Essa nota de real Que pra nós está faltando Por enquanto está sobrando Lá na Câmara Federal Que o piso salarial Favorece o presidente Além de um velho demente Que não sabe o que é que diz A riqueza do país Vai pra mão de pouca gente Quem trabalha no roçado Não tem direito à riqueza Mas quem vive na empresa Possui o ouro guardado Vai pra mão de deputado Que nunca viu o carente Mas quem cava a terra quente Padece como infeliz A riqueza do país Vai pra mão de pouca gente Quem pega é o senador Quem gasta é o deputado O governo do estado Que não vê nosso valor Mas pra quem é professor A história é diferente Banheiro sem detergente O quadro faltando giz A riqueza do país Vai pra mão de pouca gente O pobre é desenganado Não ouve nem propaganda Não é como o rico Anda com segurança A seu lado Quando ele vem do roçado Sofrendo diariamente Ainda bebe água quente No coxo de um chafariz A riqueza do país E vai pra mão de pouca gente Eu sei que o rico é aquele Que não lembra da pobreza Seu negócio é avareza E a gente tem medo dele Depois que conta pra ele Que sobra um real somente Ele desdê de presente Pra João Lourenço O Diniz A riqueza do país Vai pra mão de pouca gente Cadê os aplausos? Vamos aplaudir João Lourenço e Valdir Teles O gênero final Quadrão perguntado Vamos aplaudir João Lourenço e Valdir Teles Cadê os aplausos? Um velho com mulher nova Isso parece comigo Ele é quem sofre castigo Você diz isso e não prova De noite a nega se escova Mas deixa eu passar a mão Vai lhe esperar no colchão Toda noite eu durmo armado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Como está o presidente? Hora certa e hora erra E quem consertaria a terra? Jesus, o Cristo somente E o que Lula diz pra gente? Que acabou a infração Mas isso é verdade ou não? Meu Deus, é papo furado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E uma viúva encherida É dizendo que namora Chega um homem, ela se escora Não quer mais saia comprida Na praça é oferecida Com a bocinha na mão O marido num caixão E o urso está ao seu lado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Rapaz que não quer casar Tem na orelha um brinquinho Tem mais um reboladinho É pra impressionar Deixa uma mão pendurar E aquele sinal da mão Tem pequeno e não calção Meu Deus, assim é viado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E um padre namorador Confessa, mas tá pegando Pra homem nem tá ligando Pra mulher falar de amor Diz meu bem Diz meu bem, eu sou pastor Joga o rosário no chão Vai na negra e passa a mão E de padre vira tarado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E a moça que não namora Essa eu não confio nela Que é sempre uma amiga dela Chama outra fêmea e se escora Teve na novela agora Uma que foi sapatão E qual seria a solução Fica tudo ensaboado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Macho que dorme com macho Não tem nem o que dizer Não dá pra gente entender E a mão trabalhando embaixo Um grande defeito eu acho Dois picudos num colchão É Maria em vez de João Um é louco ou até viado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o político quando mente Engana o seu eleitor Diz que é trabalhador E vai salvar o carente Do juiz corta corrente Pra o pobre da proteção Zé diz quem ganhou foi João Mas dizem que foi roubado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Cadê os aplausos? Obrigado!